Bom, então, boa noite, né? Sejam muito bem-vindos e, assim, na verdade, queria agradecer aí ao convite de estar aqui nessa comunidade, Adrenalina, e foi um desafio aceitar, primeiro de tudo, né? Sabendo que a gente vai estar aí trazendo elementos, claro, da gastronomia, mas com esse desafio de ter tantos ouvintes com o propósito aí da tradição, então é bem desafiador. Confesso que é novo. Muito obrigada aí, então. O bate-papo hoje, a minha ideia é passar um pouquinho do que foi e do que tem sido esse mundo da gastronomia na minha vida. Então, eu sou Liliane Pereira, sou chefe de cozinha, trabalho no ramo de alimentação há 19 anos, sempre nessa área. Entrei como estagiária, fiz cursos, me profissionalizei, então, na área realmente e me formei para a cozinheira e aí há 12 anos que tenho o meu próprio restaurante. Mas o que eu gostaria de trazer hoje é muito mais a questão de como a gastronomia mudou a minha vida. Então, eu costumo dizer que eu tive muita sorte de muito rápido encontrar uma profissão que eu tivesse afinidade e que me desse respostas. Então, eu não tive tantos problemas aí sim nem na escolha da profissão e nem me manter nela, né? E é por isso que eu queria compartilhar essa experiência, porque eu sei que é um calo para muita gente, é um desafio esse encontro consigo mesma a partir da profissão. Temperos que transformam, né? Por que eu escolhi esse tema? Porque toda a minha relação com a vida vem sendo através dos alimentos. Então, desde muito nova, muito pequena, que quando eu comecei a provar comidas, a ter memórias, na verdade, gustativas, desde então que todas as minhas memórias são a partir do paladar, principalmente. Então, quando eu escuto uma música, eu sinto sabores das notas musicais, da melodia e tudo. Então, é bem interessante. E o que mais me chamou a atenção no início de tudo foi esse mistério que tem por trás dos alimentos e a infinidade que os compõe, né? Então, você vê aí nesse primeiro slide um conjunto de temperos que vai de páprica, safrão, pimenta do reino, cominho, orégano, semente de arueira, que é a pimenta rosa, bem típica aqui do Brasil. E você descobre que por trás de cada tempero existem mistérios e segredos e que a combinação deles traz um resultado completamente diferente. Então, quando você harmoniza e une a páprica com a safrão, vai ter um resultado completamente diferente do que se você pilar a pimenta rosa, a semente de arueira, e misturar com a safrão. E aí você vai perceber que é uma convivência, assim, trazendo para a vida do dia a dia, imaginar relacionar os temperos com os seres humanos, a vida fica bem instigante e divertida, porque é bem isso, né? Cada um tem sua característica, cada um tem suas propriedades. E dizer para mim que um tempero é melhor do que o outro, eu arriscaria dizer que isso é uma falácia, porque não tem nenhum tempero melhor. Cada um traz as suas próprias características e também particularidades. E nisso, para mim, já é o primeiro aprendizado. de que é possível, sim, aprender a gostar de todos os alimentos, assim como é possível aprender a gostar de todos os seres humanos. Então, a convivência com os alimentos, elas são extremamente factíveis, possíveis, e a gente pode estender isso para a convivência humana. Pode passar. Bom, em sonhos... Está passando? Sim, eu passei. Sonhos. Passou, né? Pronto. Em sonhos, costumo dizer que não há vida se não houver sonhos. E quando a gente falar em sonhos, a gente não pode confundir com projetos de vida. Então, de fato, o que me moveu a entrar e permanecer na gastronomia foi um sonho. Um sonho de descobrir, e aí vocês podem rir até de mim, mas isso não é da boca para fora, de descobrir o amor. E, de verdade, eu entrei nessa com esse propósito, de entender um pouco mais sobre esse elemento que é o amor. E isso foi sensacional porque a partir desse sonho vieram os projetos de vida. E dentro desse sonho tinha o projeto profissional. Então, a minha profissão, ela é um projeto, claro. Espero eu ter um poder um dia também dar um stop na profissão e fazer outras coisas também. Mas o sonho não. O sonho, ele não acaba. O sonho, ele permanece. O sonho nos mantém vivos. Então, quando eu me tornasse chefe de cozinha, talvez eu desistisse ou começasse a perder o ânimo da profissão. Então, sonhar em fazer pratos espetaculares, como o que a gente está vendo. Então, carpaccio de manga com pétalas de gengibre agridoce, um filé de salmão com uma casquinha de skin, que é a pelezinha de salmão frita. E aí, todos esses componentes de sabores, eu vim conseguindo desenvolver. É uma criação minha esse prato, mas depois, a partir de investigação e dessa imersão na gastronomia. Então, ela torna-se, essa profissão, para mim, torna-se muito mais humana, porque ela está embaixo desse sonho. Eu não separo muito. Então, acho que é fundamental ter os sonhos para que a gente possa, dentro dele, projetar nossas aspirações profissionais, nossas aspirações emocionais, de relacionamento, enfim, pessoais. Agora, confundir os sonhos com projetos pode nos levar a desistir muito rápido das nossas buscas. E a profissão, ela nem sempre vai ter só altos. Tem os baixos também. Então, se a gente está muito focado só com os resultados que ela vai dar, a gente não curte o caminho. E eu acho que essa resposta do caminhar, só quem pode nos oferecer, de fato, são esses sonhos que são muito maiores. Pode passar. Bom, e aí, claro, vem a trajetória. Cada passo dado, cada caminhar, então, só contando aqui um pouco, o alecrim que está aqui nessa foto, que é uma especiaria, é uma coisa que eu mais admiro, por ter notas extremamente fortes, é um perfume muito forte, mas, ao mesmo tempo, é suave. Ao mesmo tempo, é doce. E, dependendo da maneira como você utiliza, ele pode vir trazendo um aroma inesquecível, como a história que eu vou contar agora para vocês, ou ele pode deixar traumas terríveis, de maneira que, quando você sente o aroma do alecrim de longe, você já não quer nem olhar para a comida. Então, tem esses dois pontos interessantes. Uma das primeiras viagens que eu fiz a trabalho foi a São Paulo, em 2007, para estagiar com o Alex Atala. E chego eu, saindo daqui do Nordeste, chego eu lá em São Paulo, e o mundo se abre para mim, começar pelos aromas, pelos temperos, como eu estava falando. Então, tem uma lembrança muito forte, que é quando eu entro na cozinha do Dom, do restaurante da Atala, e aí vou entrar na câmara fria, que é uma quarta enorme geladeira gigante. Quando eu entro, vem aquele aroma, um mix de ervas frescas, que a gente aqui no Nordeste, nessa época, usava muito pouco. E, principalmente, eu, que estava entrando no ramo da gastronomia, profissionalmente, esses temperos como tomilho, salsinha, manjericão e alecrim, eles estão muito mais habituais na culinária da gente hoje, aqui no Nordeste. A gente não tinha tanto acesso a esses temperos. E esse aroma, para mim, quando eu lembro desses aromas, eles me remetem aos inícios, que foi quando eu comecei. Então, tem todo um simbolismo por trás, quando eu crio receitas, trazendo esses temperos, traduzindo um pouco do caminhar, de abrir portas. Então, imagina que, quando a gente vai criar um prato, se eu vou desenvolver um prato, ele tem que ter uma história, tem que ter algo por trás. E aí, todos esses caminhos e aprendizados ao longo da trajetória me oferecem, então, um pouco de experiências para desenvolver esses pratos. E assim, então, foi. E a cada lugar que eu passeava via aromas diferentes e lembranças e memórias que ficam marcadas até hoje. Então, eu participei do reality, o primeiro reality de gastronomia do Brasil, que foi o superchefe. E aí, a primeira prova, era tipo, nessa época, o superchefe, ele era num formato mais como hoje tem o Big Brother, né? Então, tinha prova, tinha isso, tinha aquilo. E aí, a primeira prova que foi feita foi, foram de temperos, de sentir os aromas dos temperos de olho fechado, vendado. Você tem que descobrir o cheiro, né? Descobri qual era o tempero a partir do olfato. E eu lembro que foi a prova mais fácil, mas a cada aroma que eu sentia vinha uma lembrança e por isso que foi tão fácil de associar e dizer o nome do tempero. E aí, tudo isso é o quê? Envolvimento. Então, por trás de uma técnica, é necessário que tenha um envolvimento real mesmo e você entender o porquê que você está fazendo tudo aquilo. Então, são aí já quase 20 anos de profissão. Vim à Fortaleza, eu sou de Recife, né? Estou aqui em Fortaleza há 15 anos e muitos desafios, né? Vivi vários desafios no meio dessa trajetória e confesso a vocês que os maiores desafios se tornaram os maiores triunfos também. Pode passar. Bom, quando a gente está trabalhando, quando a gente está se colocando a se aprimorar, todo início é muito deslumbrante. Tudo que a gente faz no começo é muito instigante, é muito animador, principalmente quando a gente é uma pessoa que se apaixona fácil. Então, para mim, não foi difícil me apaixonar pela gastronomia de início. Então, foi muito maravilhoso. E qual foi o primeiro desafio? Querer crescer. E aqui é o que eu acho super interessante, porque parece óbvio, né? Que todo mundo entra em algo para crescer. e não necessariamente a gente se boicota muito, porque crescer dá trabalho, exige esforço e, principalmente, uma manutenção desse crescimento. Então, querer crescer implica em assumir mais responsabilidades, em ter mais problemas para resolver, porque o crescimento nos dá essa maturidade de solucionar problemas, solucionar desafios que a gente não conseguia antes. Mas, para isso, é preciso passar. E avançar, então, apesar das dificuldades, acredito que é a grande chave para que a gente não desista. Imagina que a jornada de trabalho de um cozinheiro, quando a gente está mesmo à frente de uma equipe de um restaurante que tem muito movimento e tudo, chega a 16 horas de trabalho por dia. Então, não é brincadeira, não é fácil. E por quê? O que me mantinha em pé? O que me mantinha viva nesse propósito? Porque veio a ser desumano quando você olha de fora, mas não é, é desafiador. Eram meus sonhos. e quando eu falo aí lá no início que o meu maior sonho era descobrir esse amor pela vida, o amor pelas pessoas, o amor pelos alimentos, o amor ele exige profundidade. Então, se eu desistisse, eu ia perder de ver o que viria depois. Ou seja, eu não ia conseguir amar. Então, para mim, é sensacional essa proposta, esse sentido de vida que eu coloquei para mim. Porque não há nada que eu faça que possa ser superficial. Se é superficial, não me realiza. Por quê? Porque o meu sonho é me aprofundar. Então, dentro dos meus sonhos está isso. E aí, lógico, passando por tudo isso, vem também vitórias, como eu falei. Então, das maiores dificuldades vem também os maiores triunfos. e um deles, eu acho que o principal para mim é o superar de si mesmo. Então, essa superação de você se perceber mais forte hoje do que ontem e a possibilidade de amanhã estar ainda mais forte é um sentimento de realização enorme. Porque você ganha confiança consigo mesmo, você você está mais confiante mesmo em fazer tudo e aí, consequentemente, você tem o que transmitir para as pessoas. E isso tudo graças a essa clareza de propósito que eu coloquei para mim. Então, ao escolher uma profissão, ao se colocar no caminho de qualquer desafio, se eu posso sugerir algo, eu diria que tudo vale a pena quando a gente se supera, quando a gente se percebe melhor e que sempre haja essa competição com nós mesmos, conosco mesmos. Porque como a gente estava falando, cada tempero tem a sua particularidade. Eu não posso comparar o açafrão a páprica. Então, eu não posso tampouco me comparar a outra pessoa. Eu vou ter que me comparar a mim mesma e me tornar cada vez melhor dentro daquilo que eu posso oferecer. Pode passar. E, dentro disso, foi nascendo uma identidade. Eu fui vendo a necessidade de construir uma identidade no campo da profissão. Quem é essa chefe Liliane e o que ela assina? Então, mais uma vez, o Atala, vindo aí, esse chefe maravilhoso, vindo aí como uma grande inspiração. Ele, quase dez anos depois que eu voltei de São Paulo, ele esteve aqui em Fortaleza, deu uma palestra e falou sobre o propósito dele e, consequentemente, a identidade dele no trabalho que ele fazia. Foi tão especial, foi tão marcante que eu me obriguei a descobrir quem eu sou na cozinha. Quem é essa chefe? O que ela faz? Eu fazia muitas coisas, mas conscientemente. E aí, eu descobri que a minha identidade estava relacionada às artes. O banquete, o meu restaurante, ele nasceu dentro de uma escola de filosofia, que é a Nova Croque, a qual eu faço parte, inclusive, e toda inspiração de pratos, a inspiração do menu que a gente criava, era em cima de alguma obra de arte, uma música, uma poesia, uma peça de teatro. e aqui, por exemplo, a gente, eu não lembro exatamente qual foi esse evento, mas me marcou muito porque era a ideia do contraste, de trazer dois elementos muito distantes um do outro, aparentemente, que é o doce salgado, e aí você traz uma flor de pétalas de doce de mamão, mamão papaya, em formato de rosa, em cima de um mousse de gorgonzona. Então, imagina que você pode agora trazer o outro para uma dimensão na qual não tem problemas, não tem dificuldades, os sabores vão te tirar desse alvoroço do dia a dia e vão te levar para uma dimensão que somente as artes podem levar. e eu me senti extremamente feliz em perceber que eu fazia isso com a gastronomia, levar as pessoas a terem sentimentos mais profundos, pensamentos mais elevados. E aí eu comecei a observar que um restaurante é muito mais do que um lugar, ele pode ser muito mais do que um lugar onde as pessoas sentam e comem. Ele pode, sim, ser um lugar de confraternização, de apaziguamento, de relacionamento. Então, quando você está aí em confronto, você vê que todas as diferenças, tudo que há de problemas, na hora da refeição parece que existe uma magia que tudo se dilui, tudo se dissolve. mas é necessário que você esteja conectado com isso, com essa proposta. Então, sim, a minha identidade está muito relacionada às artes e o primeiro evento musical, a gente faz vários eventos aqui com temas musicais e o principal deles é o nosso banquete musical. E o primeiro banquete musical, que é um evento onde a gente harmoniza a música com a comida, com cada prato que é criado é inspirado em uma música. Então, é apresentada a música e, em seguida, vem o prato. Foram as quatro estações de Vivaldi. E as quatro estações de Vivaldi foi relativamente fácil porque, para cada ato do concerto de Vivaldi, primavera, verão, outono e inverno, eu criei um prato. E foi mágico porque a gente viveu uma primavera bem diferente. Foi uma salada fresca. Na verdade, eram com ramos de bosque, que eu chamava, eram folhinhas dos bosques com flores comestíveis, um olho de laranja com mel, um toque de gengibre e cogumelos frescos. Porque, assim como as flores e os cogumelos, eles têm outro sabor na primavera. E aí fomos para o verão, que foi uma taça de frutos do mar com melão japonês, camarão, azeite de ervas e a redução de cabernet sauvignon. Seguimos para o outono, que as folhas caíam secas e aí vinham mil folhas crocantes, como uma folha que já não tem mais o frescor da árvore, um creme de mandioquinha que é a batata baroa com esse tom amarelado do outono e o tronco da árvore era um tornedor, tornedor de filé mignon ao molho madeira, ao molho demi-glace, que é um molho de vinho, representando esse tronco da árvore que começa a perder as folhas. E quando a gente entrou no inverno, a gente entrou no frio. então vinha uma caverna de chocolate e dentro dessa caverna estava um creme quente, por fora tinha um sorvete e dentro era quente. Então, essa ideia de que a profundidade do inverno nos leva a descobrir o melhor que nós temos dentro, então maior expansão de vida dentro, mas fora está bem frio e escuro. então foi só para contar um pouco aí, exemplificar o que eu quero dizer quando a gente fala de identidade com a arte. Pode passar. Agora, claro, nada disso construímos sozinhos. Foi muito importante ao longo desse período que toda a equipe, todas as pessoas que participaram desse sonho que fizeram acontecer é descobrir que a gente não é autossuficiente, às vezes dói no início, dá uma insegurança, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque uma vida sozinha é muito chata, né? Se fôssemos realmente autossuficientes, seria uma vida muito monótona. então, a equipe, né? Tivemos vários, vários integrantes ao longo desses 12 anos de restaurante, participantes mesmo, atuantes no restaurante, que sonharam juntos, que vibraram juntos, e que a gente pôde compartilhar desse mesmo sonho em conjunto. Então, não era só fazer um restaurante, não era só construir pratos para que as pessoas pudessem elogiar ou dizer que estava gostoso, era plasmação, né? Era, de fato, essa plasmação de... A gente se sentia intérprete, então, assim como a Lise Regina que cantava, eu me sentia o intérprete dos alimentos, então, eu tinha que traduzir Vivaldi, através dos alimentos, eu tinha que traduzir o Pavarotti, até a Maria Carlos também já entrou na onda, Vila Lobos, recentemente o Belchior, que é um grande compositor brasileiro aqui de Ceará. Então, no Banquete realmente fomos grandes intérpretes, hoje a gente trabalha muito mais com a parte de eventos, mas ainda faço bastante eventos, faço ainda eventos assim, musicais, mas hoje a gente está entrando muito mais no ramo de casamentos, batizados e aniversários e está sendo um grande desafio, está sendo um novo desafio, porque de um bistrô a gente agora está se tornando uma casa de festas, uma casa de eventos grandes, fazemos casamentos para até 500 pessoas, então, tem sido bem desafiador. Pode passar. uma das coisas que mais me cativa nisso tudo é transmitir o conhecimento, então, compartilhar aquilo que eu sei, tem o Instagram e nele também, desde sempre, o que mais eu gosto de fazer é compartilhar dicas, a Raquel sabe, acompanha, então, sempre trazendo receitas, mas com esse propósito de realmente ser útil na vida de alguém, e quando alguém me fala que não vai passar uma receita porque é um segredo de família, eu fico, eu não entendo, porque, para mim, uma hora alguém te passou esse conhecimento, uma hora você recebeu de alguém, por que não passar adiante? E você nunca, nunca, ninguém nunca vai conseguir fazer uma receita igual a você, ela pode fazer até melhor, mas igual a você não, eu costumo dizer que a pessoa pode até fazer melhor do que você e qual é o problema nisso? Então, quem trabalha comigo sabe, nós somos um livro aberto, os nossos pratos aqui em Fortaleza são bem únicos no nosso restaurante, são autorais e os clientes que chegam perguntando os detalhes a gente passa e eles magicamente voltam, voltam para compartilhar que tentaram fazer e ficou assim, ficou assado, trazem para provar, então, eu acho que não há nada mais belo do que transmitir o conhecimento e ficar feliz quando outra pessoa consegue utilizar até melhor do que você aquilo que você conseguiu passar. Pode passar. Tivemos vários prêmios ao longo disso tudo, passamos quase, foram cinco anos consecutivos recebendo prêmios da Veja, comigo, da revista Veja, Tivemos também do Prazeres da Mesa, indicação para melhor restaurante, melhor chefe, chefe de revelação, o Sorriso no Rosto, acho que a minha marca, porque eu não saberia viver sem sorrir e junto com isso também eu presto consultorias, então, dentro dessa ideia de compartilhar conhecimento, vem aí mesmo, eu ajudei a fazer nascer, ajudei a implantar vários restaurantes e hotéis também, então, o Hotel de Charme, tem alguns aqui no litoral cearense que eu fiz os primeiros cardápios, dei consultoria, então, sempre com essa essa ideia de expandir e nunca restringir, e isso me torna, me leva ainda mais próximo desse meu sonho que é o amor, descobrir o que é o amor, e aí, por fim, como eu falei, um breve bate-papo, um slide, eu acho que para a minha síntese de 2022 e o início de 2023, eu trago essa frase que veio de algumas reflexões aí no início do ano, que é não desistir é o resultado da construção do amor, então, a gente fala muito que o segredo está em não desistir, mas não desistir pelo quê? Porque quando a gente não desiste de algo, porque tem que provar alguém, porque tem orgulho ou vaidade envolvido, você até pode ser uma pessoa resistente, mas pode, torna-se um pouco dura, torna-se por vezes infeliz, mas o não desistir, quando ele é fruto da construção do amor, então, assim, eu penso muito, tem uma equipe toda trabalhando juntos, quando eu não desisto de alguém, com certeza, eu tenho que aprender a amar aquela pessoa, porque senão não tem perigo eu conseguir mantê-la na equipe, trazê-la para junto, então, essa chave de que não desistir é a receita de sucesso, mas porque houve uma construção de amor que fez com que eu não desistisse de tudo que vinha de obstáculos, de dificuldade, que na verdade não eram obstáculos, mas eram dificuldades que eu precisava passar. É isso, espero que tenha contribuído aí um pouco para o exercício de vocês, também, quem gosta de gastronomia ou está entrando em alguma profissão, tenha ajudado aí um pouco, agradeço demais o convite, Raquel, muito obrigada, foi uma experiência bem bacana. É, e depois eu quero que... tchau, tchau. 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 Tchau.